MÚSICA 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 Muito bem Brasil, estamos de volta com o especial de Halloween Cansei de ser trouxa e hoje estamos no último episódio deste especial, gente Outubro acabou chegou e acabou rapidamente e assim também vai acontecer com o nosso especial de Halloween foi bom enquanto durou e é isso né gente, vamos ver o que vai acontecer esse último capítulo, será que vamos conseguir destruir Valdemar? Mas antes da gente ir pro jogo, eu incentivo você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperta o sininho pra ficar sabendo dos próximos vídeos que vão chegar por aqui e agora sem mais delongas bora pra esse jogo! E voltamos de onde paramos gente será que quem vai ganhar esse negócio Harry ou Draco? Ah meu Deus, Draco tá dando um pau em Harry meu Deus do céu Harry meu filho, pelo amor de Deus não quero revanche, quero revanche bora Harry bora Harry eita, eita, eita eita não Harry, gente Harry você é um banana né Harry pelo amor de Deus você é bonzinho demais Harry mandam eles espelharmos aí isso, isso Harry é isso Brasil é isso, é isso Brasil é isso, é isso resolvido, pelo menos um de nós ganhou tá ótimo vocês não estão afim não estão afim de entrar de sair de Valdemar? então tudo bem, a gente tentou né? a gente tentou, quem sabe mais pra frente a gente consiga né? então Harry, vambora vambora que esse pessoal aqui ó ninguém merece esse pessoal tá? e viemos gente para Hogsmeade viemos para Hogsmeade hoje é o último capítulo entendeu? último capítulo aqui nós precisamos precisamos urgentemente resolver todos estes problemas que estão tendo né? gente, seguinte a gente precisa achar a última Horcrux de Valdemar não podemos descansar é a última porque né? não temos como né? resolver cobras aqui nesse lugar é difícil então é difícil que a última tá? né? porque cobra é difícil Valdemar já é uma cobra então é isso precisamos achar o Diadema de Corvinal então Luna você vai ter que me ajudar nesse quesito e ela está me falando ah menina pois é né? Diadema de Corvinal mas tá perdido já tem muito tempo né? você por acaso tem alguma ideia de onde posso estar esse negócio? eu falei olha eu sei onde está só que é um lugar muito grande gigantesco e precisamos de muita gente pra cobrir o maior território aí do lugar pra gente achar esse negócio rápido pra gente poder já acabar com o Valdemar então a gente vai fazer o seguinte vocês tem que ir lá vocês vão achar esse negócio e vão trazer Christian vai liderar essa missão aí eles vão vocês vão lá procurar esse negócio enquanto isso eu e Harry temos uma conversa muito séria pra ter com o Dumbledore viu? eu preciso que o Dumbledore venha aqui conversar com o Harry entendeu? porque até agora ele não aceitou meu conselho né? ficou escondendo coisa Dumbledore né? Dumbledore adora guardar uns segredos pelo amor de Deus adora guardar segredos e ele não aprendeu ainda que isso vai dar merda já avisei que vai dar merda isso então o que que nós vamos fazer? Harry eu vou te contar tudo e vou chamar Dumbledore pra ele deixar de ser trouxa a gente vai esperar vocês na floresta proibida ouviu? e é isso? chegamos aqui na floresta proibida na boca da floresta proibida perto da cabana de Hagrid né? e perto de Dolores falecida tá aqui o que que tá acontecendo Harry? é o seguinte o Dumbledore não te contou tudo não te contou tudo que você precisa saber olha ele chocado com a situação você é minha? Dumbledore adora guardar uns segredos que babado né? o que que vai acontecer? eu vou te contar Valdemar colocou dentro de você um pedaço desse negócio que ele tá colocando dentro dos objetos dentro dos troços tá aí dentro de você então o que que vai ter que acontecer? você vai ter que dar uma morridinha bem de leve mas assim de leve você deixa ele te matar assim que aí ele te matando na verdade ele não vai te matar ele vai matar a parte dele que tá lá dentro dá pra sacar mais ou menos? então aí você vai ter que dar aquela leve morridinha você vai aí pro plano superior depois você volta você fica tranquilo que você volta aí que é a hora de você atacar com tudo entendeu? você vai ter que atacar com tudo com ele Dumbledore vai treinar você aqui agora naquele babado dos feitiços muito louco lá que precisa né de que é mortífero né? então nós vamos ter que fazer isso com o Harry também calma Severo olha Severo gente quero um encontro eu preciso encontrar você de qualquer jeito meu amor mas calma agora não então Dumbledore você vai ensinar uns negócios aqui pra ele pra ele poder acabar com o Valdemar de vez né? então a gente precisa daquela orb quem assistiu o capítulo passado viu que tem um mod aí de né? de feitiços mortíferos menino que babado vou deixar na descrição também aí pra vocês quiserem baixar tá bom? isso aqui nós vamos fingir hoje aqui storyline que isso aqui é a nossa queridíssima pedra da ressurreição quem assistiu Harry Potter sabe do que se trata então observa aí a pedra viu? observe observe a pedra você vai ganhar poderes aí vindo diretamente da sua mãe que deu a vida por você olha ele olha ele tá protegido maravilhosamente agora pode... Dumbledore gente ele não quer nem saber né? ele não quer nem saber então Harry é isso eu espero que você esteja preparado para o que vem por aí então fique por aqui treinando com Dumbledore que eu tenho assuntos a tratar então vai eu e Snape né? vou pra algum lugar aqui com ele menino preciso ir em algum lugar com ele pra gente conversar né? vamos na loja dos Weasley? adoro gente encontrar Snape na loja dos Weasley hahaha que maravilhoso é ótimo sabe por quê? porque ninguém vai desconfiar que a gente vai estar tratando de assuntos sérios na loja dos Weasley né gente? um plano ó ó e chegamos na loja dos Weasley ai meu Deus eu quero ver isso olha isso aqui mano do céu tá maravilhoso caraca mano isso tá muito legal chega até a doer o zóide tão colorido que babado olha mano muito legal que legal cara que maravilhoso tornar-se melhor amigo com certeza Snape vem se transformar em melhor amiga aqui vem vem nós vamos ser amigos pelo menos até o fim dos tempos ai melhores amigos que maravilhosa ai Snape que queria marcar um encontro comigo vem e me conta um babado compartilhar sabedoria com o Rebecca ele vai falar aqui ó fiquei sabendo Valdemar marcou uma reunião depois da sua visitinha lá pros Malfoy ele ficou sabendo que você foi lá visitar os Malfoy e ai o que que aconteceu? ele deu uma tarefinha para Draco Malfoy ele quer que Draco mate Dumbledore e ai tem esse Paranauê olha o sentimento adquirido estou divertido ficar perto de você eu sei meu amor eu sei eu sou maravilhosa e você está louco comigo Snape louco comigo primeiro de tudo vamos conversar aqui sobre o que precisa vamos compartilhar um segredo aqui com ele porque eu sei das coisas né meu amor eu estou aqui ó sabida de tudo então Snape o que que acontece? eu sabia que isso ia acontecer já eu já sabia que uma hora Valdemar ia arranjar esse babado de querer que Draco Malfoy resolvesse matar Dumbledore entendeu? só que o que acontece? não vai dar nem tempo disso acontecer vou revelar segredo profundo eu só preciso que você me prometa que você não vai fazer aquela porcaria daquele voto perpétuo de você ter que matar Dumbledore no lugar de Draco entendeu? porque eu não quero que você morra não meu amor você tem que ficar vivinho da Silva propõe esquema maluco ela vai propor não faça esse voto perpétuo pelo amor de Deus viu? porque senão você vai morrer meu filho e eu não quero que você morra eu quero você pro ré da vida ai vivinho da Silva pra ajudar ai a galera entendeu? Sério? se eu fizer o voto perpétuo tipo assim vai vai vir a falecer cair duro no chão e ele aqui muito concentrado muito concentrado é eu queria tanto que a gente ficasse junto eu vou falar olha infelizmente Snape confessar teu primeiro beijo eu vou falar eu encontrei o amor da minha vida encontrei meu futuro marido infelizmente eu acho que a gente vai ter que ser somente amigos foi ótimo esse tempo com você meu amor mas eu achei o amor de minha vida pedir para serem apenas amigos Snape ai meu Deus pelo menos eu tive a minha cota de Snape né gente tive minha cota de Snape olha ele deixa esse negócio de romance entendeu? você não é muito bom nisso né? sabemos e olha lá Rebeca Vieira e Severo Snape decidiram terminar o seu relacionamento romântico então a única coisa é isso não faça voto perpétuo deixa comigo vai dar tudo certo agora a gente precisa voltar lá porque menino o babado é agora eu quero que você faça o seguinte Snape não acabou não propôs ser um maluco vai você vai lá no Valdemar e você vai dizer que tem uma armada de de Dumbledore aí tem um exército das forças do bem se montando lá na floresta proibida entendeu? e que Harry está entre eles o Valdemar vai ficar tentado aí lá para poder resolver matar o Harry entendeu? então você vai falar para ele que este é o momento para atacar e leve ele para lá estarei esperando ok e ele gostou do plano ó gostou do plano temos que voltar para a floresta proibida para começar a preparar todo o babado gente é agora gente é agora vambora vambora chama a ordem da Fênix chama a armada de Dumbledore que agora é a hora da batalha final meu amor é agora é agora Valdemar vai pro chão 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 e é isso muito bem gente Valdemar chegou Valdemar chegou a galera está toda aqui reunida meu deus do céu meu deus do céu primeiro eu quero matar esse homem aqui representação rude aqui para ele primeiro de tudo e Harry isso mesmo Harry já vai lá olha ele Harry finalmente com Valdemar meu deus do céu gente olha esse Regis dançando com Narcisa oi Harry veio morrer meu filho ta prontinho para morrer e eu acho que ele vai no duelo intenso aqui com Valdemar meu deus do céu Snape tem que continuar fingindo né então ele vai duelar aqui com Dumbledore só para fingir então ele vai vir aqui ó é duelo em tudo quanto é lugar meu deus do céu e ta todo mundo lutando ao mesmo tempo meu deus do céu olha isso aqui é a guerra é a guerra e ta chegando gente para olhar meu deus olha isso aqui Malfoy não ta fazendo absolutamente nada não quer nem saber olha esta situação mano gente do céu e eu derrotei aqui Pedro Pettigrew e Valdemar ta conseguindo ele conseguiu matar o Harry uma vez conseguiu matar o Harry uma vez derrotou o Harry aqui ó e ele ta achando que ele conseguiu tudo aqui ó ele esta achando que ele esta vitorioso meu amor olha a cara de felicidade de Valdemar ah iludido iludido olha aqui e Christian terminando aqui conseguiu derrotar Narcisa Malfoy conseguiu e agora todo mundo viu que Harry não morreu meu amor ele esta aqui vivinho da Silva que eu não quero nem saber feitiço mortal ele vai morrer eletrocutado que eu sou dessas eu sou dessas que ele esta morrendo de descarga elétrica meu amor é isso é isso é isso e o outro esta aqui querendo saber como assim você esta vivo meu filho como assim você esta vivo meu amor ele vai tentar convencer porque Harry é desse ele vai tentar convencer ele a desistir da maldade e ele não quer nem saber não quer nem saber então Harry termina com ele vai é agora a ultima batalha de Harry e Valdemar Lúcio Malfoy como podemos ver já foi embora como né o figurino manda Christian meu filho chega para trás menino pelo amor de Deus gente olha isso briga na vizinhança o jogo ouve né o jogo ouve a vara que vara nele a vara que vara e Valdemar finalmente meu amor olha a Valdemar coitado né a cara dele Valdemar meu filho o senhor já era o senhor já era e até agora Snape mantendo a poker face mantendo a poker face olha lá foi tarde meu filho foi tarde foi tarde é isso é isso foi Brasil é agora Brasil tudo isso para a gente conseguir uma carta para Robert gente tudo isso para a gente conseguir uma carta para Robert gente estou nervosa estou emocionada até agora eu vou poder ir para Robert sendo que agora eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender mas eu quero ir para Robert de qualquer jeito não quero nem saber Dona Morte leva logo Dona Morte vai Dona Morte pelo amor de Deus leva leva esse embuste meu Deus do céu e já está amanhecendo a batalha de Hogwarts termina quando amanhece também gente olha isso eu nem planejei ai ai meu Deus derrotadíssimo e tem uma pessoa aleatória aqui que eu não sei quem é que veio chorar por Valdemar deve ser o comensal da morte né menino olha leva Dona Morte leva muito bem e foi e foi e foi agora sim né agora sim Brasil agora sim Brasil agora sim nada mais nos impede meu amor olha isso que coisa mais linda perfeito 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 agora que Valdemar se foi é isso é isso e pedir para ser namorada é isso porque eu não posso deixar essa gameplay sem antes já né está um passinho a mais aí para me tornar uma Weasley meu amor ae gente eu sou uma Weasley estou perto estou perto de me tornar uma Weasley eu acho que não tem porque esperar meu amor não tem porque esperar e vai propor e vai propor e vai e vai e vai e zaga e tele e zaga e vai e vai e vai olha ele ai que maravilhosa com certeza meu amor serei Weasley serei uuuu que maravilha eu preciso de uma foto e muito bem gente é com esta imagenzinha que a gente termina a nossa gameplayzinha do especial de Halloween Valdemar já foi agora eu recebi minha carta de Hogwarts né aliás vamos transferir aqui para a nossa câmera maior então para a gente conversar um pouquinho sobre o final vamos lá diga a vocês que eu finalmente gente eu finalmente consegui minha carta cá está ela olha isso minha carta eu consegui a minha carta minha carta de Hogwarts chegou finalmente então agora eu posso ser uma aluna de Hogwarts tá meu amor e porque que a gente parou aqui neste momento sem ver final de Harry sem ver o final de Hermione sem ver com quem que Rony vai finalmente ficar se ele vai ficar com esse crush dele da Shoshang ou se ele vai investir em Hermione mesmo e Neville e Luna e eu ainda nem casei e não sou uma Weasley né não sou sou noiva mas não sou Weasley depende de vocês depende de nós né depende de vocês vocês vão me dizer aí nos comentários se vocês querem que eu continue uma gameplay bruxa com esses personagens aqui do mundo de Harry Potter e aí vocês vão me dizer se a gente vai continuar ou não pode ser que a gameplay não continue por agora pode ser que seja mais para frente mas a gente pode fazer aí uma segunda temporada né que aí a gente vai considerar esse especial de Halloween como uma primeira temporada e aí quem sabe a gente volta numa segunda para continuar essa história e ver como é que vai ficar Harry e Hermione me diga aí nos comentários se você acha que são uma boa ideia se você vai gostar desse tipo de conteúdo aqui eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira toda de Halloween que a gente fez aqui no canal então é isso gente um beijo Feliz Halloween para todo mundo e aí e aí e aí e aí e aí